Olá, olá, amigos do canal, aqui é Araújo para o canal Caps Lock, e sejam bem-vindos a Rising Thunder. Ah, para quem não conhece, Rising Thunder é um alpha de um jogo que foi anunciado durante a Evo 2015, e que é uma nova proposta em jogos de luta, copiando muito da fórmula dos MOBAs, na verdade. A ideia é que o jogo, quando ele for lançado, ele será um jogo de luta gratuito, disponível online, cuja ideia é que tudo o que você faz nele é simplificado. É um jogo de luta de alta velocidade, o ritmo dele é muito acelerado, roda 60 frames por segundo, visualmente muito agradável. O departamento de áudio, eu acredito que ainda precisa de um pouco de trabalho, principalmente nas vozes dos personagens, e a ideia é que você controla robôs gigantes num ambiente de luta um contra um. É extremamente similar a, basicamente, qualquer jogo de luta que você conhece, mas principalmente com Street Fighter, na forma como o jogo acontece, na forma como as mecânicas do jogo são realizadas, e é sobre isso que eu quero falar, porque eu fiquei realmente muito impressionado quando eu recebi aqui pra participar do alpha desse jogo. E no início aqui, o que vocês estão vendo na tela, sou eu praticando com os diversos personagens e vendo o que eles podem fazer. A ideia é que Rising Thunder é um jogo de luta de oito botões. O que isso significa? Significa que você tem três ataques normais, um leve, um médio e um pesado. Você tem três especiais. Você tem um botão de agarrão e você tem um botão de ultra, um super. E é só isso que você tem. E você não precisa fazer comandos, nada precisa de comandos. Tudo são botões. Por exemplo, pensando no Street Fighter. Um botão seria Hadouken, o outro botão seria Shoryuken, o outro botão seria Tatsumaki, e o meu ultra seria um botão. E o resto teria um ataque forte, um ataque fraco, um ataque médio. E não importa a forma como eu tiro esses comandos. Porque não há inputs, não há comandos para serem realizados. Eu aperto o botão, o ataque acontece. O que muda a dinâmica de jogo completamente. Porque agora não é uma questão de se você é capaz de fazer os comandos. Mas sim se você sabe a hora certa de fazer os comandos. E isso é que é genial. Os seus especiais, todos eles têm um cooldown muito parecido com MOBAs. Em que você usa o seu especial e na tela você tem uma contagem regressiva. de quantos segundos você tem até você poder utilizar aquela habilidade de novo. E você pode ver a sua, mas você não pode ver a do seu oponente. O que significa que para você saber como o seu oponente está jogando, você tem que ter noção de quanto tempo até ele poder usar aquele especial de novo. Qual é o espaço de tempo que ele tem entre um movimento e outro. Combos são super simplificados no jogo. Porque é uma questão de saber combinar os seus normais com os seus supers. E os seus ataques especiais. Para causar o máximo de dano possível e controlar o ambiente de combate da melhor forma. Da forma mais eficiente possível. E é um jogo que se você investir o tempo, se você aprender ele. Em pouquíssimo tempo, você está realizando lutas. Que para quem não conhece, parece que você é um especialista em jogo de lutas. O feedback visual é muito agradável. Você se sente, existe uma sensação de satisfação muito grande. Em ter um bom desempenho em Rising Thunder. E isso acho que vai ser muito positivo para atrair mais jogadores. Para atrair um público maior para esse jogo. No momento ele está em um alfa fechado. Então nem todo mundo pode participar. Não tem como simplesmente entrar. No futuro eu imagino que ele vai ser aberto, com certeza, para um público maior. Mas por enquanto ele está bem restrito. E existem alguns problemas nisso também. O fato de que as conexões ao netcode do jogo ainda não está concluído. Então eu tive lutas excelentes como essas que vocês estão vendo no vídeo agora. São as melhores que eu tive durante o meu tempo no jogo. Mas eu tive várias partidas com um ping de 400. De 600 até. E é como se o jogo estivesse todo em câmera lenta nesse ponto. E é injogável. É absolutamente injogável. E isso é uma coisa que vai melhorar com o tempo, eu espero. E que leva inclusive o comentário que consta na thumbnail deste vídeo. Como é que este jogo, que pode ser considerado um jogo indie. Porque não é feito por nenhuma grande empresa. Está realizando um beta fechado. Um alpha fechado, na verdade. E ele roda perfeito. A Capcom não conseguiu fazer isso com o Street Fighter V. Mas aqui nós temos um jogo indie. De luta. 60 frames por segundo. Rodando. Perfeito. Eu acho que não preciso nem comentar mais além disso. Eu acho que na tela está a evidência. E as partidas que vocês estão vendo. Eu estou utilizando o personagem que eu mais gostei. Foi a Chell. A Chell é um personagem Shoto. O que significa? Um Shoto é o equivalente ao Ryu, ao Ken, ao Akuma. São personagens que você... São mais fáceis de começar a jogar. Mas que eles são muito baseados nos fundamentos. Nos básicos. É o seu domínio do básico que vai deixar você ter vantagem sobre o oponente. Então com a Chell eu tenho muito... É muito de você controlar o chão. Sabendo a hora de usar os seus Fireballs. As bolas de fogo, o Hadouken dela. Para manter o oponente sob pressão no canto. Ou obrigar que o oponente pule para cima de você. Para que você puna isso com o Shoryuken dela. Então é muito do jogo mental de você fazer o oponente errar. Eu venci várias lutas com a armadilha de soltar a bola de fogo no chão. E de repente eu dou um pequeno salto e solto ela no ar. O oponente querendo evitar de tomar o dano pela defesa. Ele pula para desviar da minha bola de fogo. E acaba pulando e batendo com ela no ar. É o tipo de estratégia mental que o jogo implementa. E te obriga a realizar. Que é muito interessante. E tem personagens que tem a propriedade de armor. Por exemplo. Em que eles tomam dano, mas você não bloqueia os movimentos deles quando você causa dano. Então eles conseguem atravessar o seu ataque e te atacar. Ou eles conseguem fazer combos e combinar múltiplos agarrões ou múltiplos golpes. Em uma sequência só, causando dano massivo. E descobrir esses combos. Descobrir quais são as habilidades que funcionam juntas. O que realmente combina um com o outro é a grande diversão. Você realmente se sente profissional. Você se sente como um grande jogador. Descobrindo esses combos. Descobrindo essas mecânicas do jogo. E tendo essas lutas que numa hora você é completamente dominado no campo de batalha. E no momento seguinte você tem essa luta fantástica até o último ponto de vida. E você acaba vencendo. E é uma satisfação muito grande. É um jogo que eu recomendo para qualquer um. Que tiver qualquer interesse em jogo de luta. É um jogo que eu gostaria até de cobrir mais no canal. À medida que o Alpha for avançando para o Beta. Eu não pretendo ficar trazendo muitos vídeos. Vocês sabem como é que eu sou no canal Caps Lock. Eu não fico entupindo o canal de vídeos o tempo todo. Mas é um jogo que eu realmente acho que vale a pena. Eu acho que esse jogo vai ser grande. Da mesma forma que MOBAs foram trazidos para o conhecimento do público. Através de mods para Warcraft. E hoje é um dos jogos mais populares de todos os tempos. Eu acredito que esse novo modelo de jogos de luta como serviços gratuitos. Disponíveis para você jogar. E de uma forma tão acessível, tão prática. Eu acho que vai ser algo muito positivo. E Rising Thunder é um jogo que merece a sua atenção e o seu tempo. Então, eu não sei muito mais do que eu poder falar a respeito do jogo. A não ser o fato de que eu fiquei muito empolgado. E muito feliz com o que eu descobri. E eu espero que vocês gostem do que vocês estão vendo também. Então, muito obrigado por assistir aqui até agora. Meu nome é Araújo. Esse é o canal Caps Lock. Esse é Rising Thunder. E fiquem com uma das minhas lutas favoritas do meu tempo com o Alpha até agora. Eu vejo você no próximo vídeo. Eu vou ser o último que está se sentindo. Vamos! Get ready! Fight! No more! No more! Tchau, tchau. Tchau, tchau.